Você, alô Adriana, alô Doutor Troia, alô Fado, alô Zé Viscasse, pessoal Alô Jumarceu, pessoal de Santa Fe do Sul, de Esputa Vina, Vina, Vina! É a Pera Goiêna, abriu, abriu! É a Pera Goiêna! É o que é o Galera! Henrique! A EFera Goiêêna, servo Henrique e começou o xeus! 2 na caminhonete, já foi campeão nos principais rodeus do Brasil Vem na disputa final a Eurelha Plantaguardada na companhia do Tito Cardoso do Brasil! Amado ali e amena! Corteira mandou para fora do Nome, palada da bandaguardada é dura! Voindo por alta, estigada! Que permanência! Do lado do Leonardo Camargo já vejo o sinal do Marcos Zafone, sinal de negativo. 7.46, a ponta malaguardada vai tirar praticamente o título do nosso grande Rodofir Palácio. Tem meu marreamento, aí foi tudo embora, infelizmente não. Eu tenho! E o chão de pedaço em pedaço foi posturado. Marquinha Brant, abriu a ponteira para o depravó, ela está! Olha lá em branche, vai lá! E o depravé é a bola do velho, olha como passeia! Olha aí, neguinho, esse cara no chão! Com as suas queiras, e não, aí, o nele, a ponteira! Que passeio aí, Henrique! Olha como a gente brinca com o neguinho e também com o Marquinha Pone. A etapa internacional da Ucrânia é diferenciada. É mato-grossense versus mato-grossenses, ambos já aparecendo no taguado. Prepara lá, Edivaldo, Antônio Filho, 43, 4, 6 automóveis, 1 caminhonete. Vento frio! Abrindo! Abriu a ponteira para o outro agora, vento frio, é do título. Ai, ai, ai! Já veio alto, 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 tá filmando, tá chasqueando, tá pulando alto, Eita aí, o homem que é difícil dele cair de carvalho. Uma temporada toda, ele nunca mais de 80 carvalhos, no máximo uns dois ou três poderos lá. No Brasil, vale a Copa Panteira! Abriu a ponteira para o outro agora, vento frio, é do título, 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 é do título. É do título, 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 é excepcional, agora com a junção com a Escarianche, perdendo o equipe da Inverno, a todo o que vem revolucionando do Coutiano, Escarianche, é a C.J.R. e que mudada na final, um dos principais cavalos do Coutiano, aguardando nota, a maior de toda semana, onde a pautilene é, malpinta, ponto!